Oi pessoal, eu sou Magda Gonçalves e hoje é dia de Veja Como É Fácil e eu como sempre trazendo dicas para você embelezar a sua casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dificuldade em aplicar. Nós vamos falar da decoração de um sofá com almofadas. Um item que super combina com a decoração das almofadas no sofá é a manta. E a minha primeira dica é essa, uma decoração, uma composição usando a manta. No mercado existem vários tipos de manta e eu escolhi essa neutra, que é mais fácil de combinar. Nós vamos colocar a manta no centro do sofá e embutir as beiradinhas para garantir um bom acabamento. Mas ela não precisa ser usada somente assim. Se o seu sofá estiver um pouco desgastado, você pode usar a manta também para disfarçar essa imperfeição. E a nossa primeira composição vai ser essa. Eu vou usar essa base também, que é neutra. E nós vamos fazer uma composição mais elegante, sem muitas cores. Observem que eu vou usar aqui também almofadas de tamanhos diferentes. É bom que sejam de tamanhos diferentes para dar um certo movimento e quebrar a simetria. Vamos ver aqui também o seguinte. Fizemos um mix de proporções. Almofadas maiores e almofadas menores. Uma outra dica é quanto ao número e volume de almofadas. Se você tem um sofá mais profundo, você pode abusar do número de almofadas. Mas se o seu sofá não tem profundidade, você deve deixar o meio mais livre, ainda com a manta no centro. E aproveitando as duas almofadas laterais da composição anterior, nós vamos fazer agora um mix de estampas. É uma regrinha muito interessante. Para escolher almofadas estampadas combinando com lisas, você vai tomar uma como base, como sendo a principal. A minha base principal é essa. E você vai escolher os outros tons a partir das estampas da estampada. Para uma composição mais moderna, nós retiramos a manta e vamos aproveitar ainda as duas almofadas laterais da composição anterior. Vamos escolher aqui uma almofada que tem uns desenhos aqui, alguma coisa geométrica. E a partir dela, a gente vai escolher os tons das outras, como eu disse anteriormente. Você pode optar também por um modelo monocromático. Essa composição monocromática é bem simples, mas elegante. O sofá marrom, como esse aqui, preparado para uma sala de TV, exige composições diferentes. Mas, usando sempre aquelas regrinhas e criando contrastes. Então, eu escolhi essa estampa e, a partir dessa estampa, eu vou escolher as outras almofadas que conversam direitinho com ela. Como o sofá é retrátil, nós vamos fazer agora uma produção usando manta para cobrir a chese. Pensando agora nas almofadas, eu vou voltar àquela regrinha e escolhi essa estampa para escolher as outras de acordo com ela. Vocês viram como é fácil decorar um sofá com almofadas? Basta seguir as regrinhas e vai ficar tudo muito lindo. E te espero aqui no próximo Veja Como É Fácil com mais dicas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.